Coronavírus, dicas para você que é diabético, prevenir essa infecção e de quebra, aumentar a imunidade. São essas duas coisas que tem que ser feito. Pânico não adianta, medo não adianta. É ficar tranquilo e fazer a sua parte. Eu sou o Dr. Rocha, sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, um vídeo importante. Esse vídeo está sendo gravado em março de 2020, no momento em que está havendo aí uma pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. Então é por isso que eu estou gravando vários vídeos sobre esse assunto, para ajudar você que é diabético principalmente, e você que quer prevenir essa doença, a não se contaminar, se por acaso acontecer isso, fortalecer a sua defesa. São essas duas coisas que tem que ser feita. Muito se fala na prevenção, da contaminação, quase nada se fala no fortalecimento da defesa do seu corpo. Então o primeiro passo para você que é diabético, lidar com essa infecção. é manter a glicemia controlada, tá? Ah, mas e o uso de máscara, Dr. Rocha, é importante? É importante em locais públicos, não em casa, viu? Só em locais públicos, aglomerações. Ah, e lavar as mãos? Muito importante sempre. Quando for espirrar, tiver gripado, com outro problema, evitar espirrar nas mãos. Tenta espirrar aqui, ó, no cotovelo. Espirrou nas mãos, você contamina tudo. Vai pegar na mão dos outros. Evitar muito contato também físico aí nesse período, né? Porque a gente sabe que é perigoso mesmo aí, principalmente fora. E principalmente quem viaja muito e quem tá em locais públicos aí, metrô, ônibus. Grandes aglomerações, né? Quem trabalha em repartições públicas também. Usar máscara se tiver nesses locais. Se tiver gripado também, né? E, claro, usar o gel e aprender a lavar as mãos. Primeiro passo. Agora, você que é diabético, você tem que controlar a diabetes. Você tem que manter ela controlada. Principalmente através da alimentação. E existem alguns suplementos, que eu vou falar com mais detalhe em outro vídeo, que podem ajudar você, que é diabético, a lidar com essa doença e fortalecer a sua defesa. Um deles é a vitamina D. 5 mil unidades por dia. Você consegue no sol, tomando sol quente aí, expondo o corpo. Mas a maioria não tem tempo pra isso e nem disposição pra ficar no sol quente aí por 20 a 30 minutos por dia. 5 mil unidades por dia de vitamina D ajuda sim, com certeza. A vitamina C ajuda um pouco, com certeza também. É um outro suplemento bem interessante. E, em termos de vitamina, essas duas vitaminas são as mais importantes. As vitaminas do complexo B são importantes também. Podem ajudar na defesa, principalmente a vitamina B7. Muito importante pra imunidade. Você pode fazer uma suplementação do complexo B também, tá bom? O que é mais, gente? Aumentar a imunidade, então, de quem é diabético passa pelo controle da glicemia, por essas vitaminas que eu falei. Vitamina do complexo B. Fica fácil, ó, no alfabeto. Do complexo B. Vitamina C, tão conhecida, né? Vitamina D. Vitamina E. Olha aí a turma aí. Tá? Muito importante, muito importante. Alguns minerais ajudam também, como o zinco, como o magnésio e o próprio ferro, presente aí nas vísceras e nas verduras verdes. Tá bom? Fica a dica, gente. Prevenção é o melhor remédio. Fortalecimento da imunidade também é importante. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar saúde juntos. Vamos vencer essa batalha juntos aí contra o coronavírus. E também contra a diabetes descontrolada, né? Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.